Lá que a gente bota a Zanatiga lá, você escolhe o Mi 4, o Escavelho ou a WM. Mas não era KM? Aquela M7. Não era KM? Acho que era. A gente vai parar com ele aqui. Mas ainda na direita. escorado Eu tinha uma seringa pelo menos lá no loot Obrigado Granada aqui, granada aqui, cuidado Pega bem, bem, bem Boa, pegou o que me amassou Não foi mesmo que me amassou Que hora já fez, hein, meu filhote Acompanha, meu lindo O cara derrubou esse cara que te derrubou Cuidado 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 Peguei Cuidado 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 Tá vindo a escada ali? Não foi só um não, tá galera? Joga a mão forte lá Já tá aí? Já nada, não diga aí Vai descer Temos granada lá dentro Tenho que tá atrapalhando Pra ter uma passagem Nesse risco Enxame, aqui ó Agora eu tenho ajuda ajuda Boa galera, linda, meu lindo Essa galera tá uma ação demais, meu irmão, tá maluco, é Respeita, rapaz Tá zedando esse squad ao jeffinho, né O jefferson Vai abrir esses caras aí, ó, botando o nick dos outros aí Aí o cara vai lá, faz um gol bacana Aí tá lá o nick de quem? O Pereira Ai, meu Deus do céu, velho Já, já, vem cá, vem cá Pô, só tem que respeitar o spray do pai, né, mano Faltou de respeito, né Alguém vem comigo aqui? Vem comigo aqui, rapaz Tô roxando como eu rodei aqui Cuidado Posso levantar Você vai levantar o Renate, afim Bizarro Ai, 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 tudo bom Cuidado Bizarro, ele tá lá na bola, ele tá tirando em mim Obrigado Cuidado 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 Em cima Que merda, mano, que merda, velho Puta que parelho, hein É que pode um tiro desse na cabeça e não solta a capra, de graça, hein e aí E aí E aí E aí Ele recuo é, rapazão. Tudo bem. Só um no pé da orelha. Deixar de ser gaiato. Mas aqui ta falando que tem 5 ainda. Não, pô. Que isso, mano. Aí não, brisou. O que foi? Dá pra finalizar não? Vamos mexer a máquina aqui na cara dele. Vai, Japinho. Vem. Os caras não tinham caído. Se ele cobrar, morreram. Nossa. Itch? É. Eu também tô sem. Tô só com uma mesa. Toma, baluda. Toma, baluda. Renato, me chuta pra longe aqui. Que isso, não passou isso não. Tá só bola? É, aqui em cima do morro. Vi a jogada lá do bizarro que o cara chutou a bola dele e foi parar em cima de dois caras. Foi esse aí, foi o 3 aí, ó. Me derrubou. Foi? Foi. Foi. Foi tudo da hora, velho. Ele derrubou o cara aí. Derrubou o cara ali. Ah, não. Não, não. A gente tá no meio da... Não, sim, já. Tem que entrar. Pode tentar. O que foi? Olha, tem um carraco, pô. Tem um carraco no carro aqui, ó. Dá uma travadinha, rapaziada. Vai ter estoque pra cá, hein. Tem que juntar aqui com nós. Golfe a parte de alto aqui, ó, Lilo. Que a gente ganhou aqui, ó. Nessa área. Vai lá pra cima. Pode ficar vivo dessa zona aqui. Ó o carro na frente. Pode ir reto, pode ir reto, pode ir reto. Não, não. A gente tá no carro aqui, ó. Não, não. Não, não. O cara é imortal, mano. Que p*** é essa, meu irmão? Eu dei uma naipada, contou hit. Dei tiro, contou hit. Mano, a galera tá de prova aqui, mano. Botei os balões, contou. Eu dei três. Vem. Lá perto da praia, não sei nem não. Bora, bater lá. Dá um balão nele aqui. Bora, bora, vai, vai. Ah. Ah. Nossa. Vem aqui, ó. Cuidado. Quero ter mais gente lá. Me leva aqui. Lá na direita lá, cuidado. Lá perto do Renato, eu acho dele. Vai pegar o Kuga. Para, para, para... Que sujeita. Tava miradaço. Olha lá se… Salve! Pode só afastar do carro um pouquinho. Bope. Fumaça vem aqui Renato Fumaça vai te dar Calma 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 Ele tá ali na esquerda aqui Tem um carinha deitado ai Eu achei dado ai no skip não? Ele tava ai no skip que eu dei bala mas ele deitou Ele tá ali na palhaça Que a gente tira aqui que não sai Ô lazar hein A brosa perdeu pra onde olha lá onde eu morri a de Chewbacca cuidado deve avisar eu já peguei 17 minutos vamos lá vamos lá vamos lá Você só tá favorável pra eles, mano É assado demais, mano E a posição boa aqui da GG Naquela hora que eu fui pra perto de você, Renato, com o cara Eu tomei um susto com os dois que estavam ali na pedra Que ele não tinha nem sinal de que tinham dois ali Parece que não tem ninguém aberto aqui, falta seis, hein Olha, dois caras ali no setor Um, três, meu Deus Três É três e os dois lá É os quatro e os dois Finge que nada tá acontecendo São os dois lá São os caras lá Tinha o bug e tá cedo Tão nela Tão nela Na árvore santa, acho que eu saí Tá boa, era ele mesmo que eu matou ele Eu sei que favorecer a gente Que bala feia, bizarro, meu Deus Puxa Que bala . Aí, gente, eu aguardo com ela Marc a location Nossa, eu não acredito, velho! Eu fiquei muito bendito também, essa serpa é maldita, velho! Mano, essa serpa é muito quebrada, mano! A única couve que eu tinha era esse buraco, galera! Eu não tinha outra couve pra trabalhar os caras, gente!